Eu sei, eu sei. Você é plenamente a favor da liberdade de expressão. Quem é que não é? Aliás, eu tenho certeza de que você também é a favor da liberdade de imprensa. Mas veja só. Fake News. Devia ser proibida? Informação que de alguma forma manipule eleições. Devia ser controlada? Imprensa precisa ser regulada? Qual o limite para ofensa? Algo racista pode? Quando a gente realmente para para pensar, logo percebe. Que coisa complicada. Que tema difícil. Que debate fundamental para os tempos de hoje. Pois é. Muita gente boa pensou sobre isso e chegou a conclusões diferentes. Meu nome é Pedro Doria. Eu sou editor do Meio. Bem-vindo ao Ponto de Partida. Na Alemanha, qualquer manifestação antissemita é proibida. Na França, apologia ao terrorismo é crime. Nos Estados Unidos, a Ku Klux Klan pode desfilar em praça pública e pregar ódio racial. O que não pode é criar com a fala risco iminente para alguém. Por que democracias, igualmente maduras, tratam de forma tão diferente liberdades de expressão e de imprensa? As razões a gente encontra na história. Na Alemanha, primeiro, vamos fazer uma distinção importante. Qual é a diferença entre liberdade de expressão e liberdade de imprensa? Essas duas ideias foram consolidadas no século 17. É coisa dos ingleses, claro. Pois bem. Foram eles que pela primeira vez começaram a montar um sistema de governo no qual o reino podia tudo. E isso começa no parlamento. A única maneira de o parlamento funcionar, eles perceberam logo, era garantindo que cada representante pudesse dizer o que pensava, o que pensava, protegido da fúria real. Isso é o direito à liberdade de expressão. Todos os parlamentares dizem o que querem. Mas isso acontece numa sala fechada. Só as decisões que eles tomam são publicadas. Falam o que querem. Só eles próprios ouvem tudo. No século XVIII, a ideia de democracia começou a se desenvolver. E isso queria dizer levar ao público o debate político. Como? Imprimindo panfletos com argumentos. Vendendo jornais com muitos artigos. Na origem, liberdade de expressão é poder falar o que deseja. Liberdade de imprensa é a de publicar e distribuir a mensagem que deseja. No caso da primeira, só quem está ao alcance da voz recebe a mensagem. Na segunda, vai muito mais longe. Por isso é que elas são diferentes. A versão mais radical de liberdade de expressão e de imprensa que existe é provavelmente a de John Stuart Mill. É um filósofo inglês que viveu no século XIX. E o que ele propunha era mais ou menos o seguinte. Imagina que uma ideia é um produto. No mercado, bons produtos são mais procurados. Mas maus produtos são ignorados. No mercado de ideias, aconteceria o mesmo. Uma ideia lançada ao mundo. Se muita gente a considera boa, muita gente a repassa. Muita gente cria em cima dela. As más ideias são abandonadas e as boas viram consenso. É como funciona a liberal-democracia de Stuart Mill. Ele propunha como limite o dano. Uma coisa é você dizer numa mesa de bar que gostaria de ver fulano morto. Pode ser um comentário de mau gosto. Mas é melhor não limitar ideias, não sair fazendo uma lista de que ideias são boas ou ruins. Outra coisa completamente diferente é, perante a casa do fulano, com uma turba armada e com raiva à porta, dizer que deseja a morte da pessoa. A mensagem não é censurável. O dano que ela pode causar, sim. A mensagem, a morte de fulano, é a mesma. Num caso é de mau gosto, mas provoca dano zero. No outro, pode levar à morte. Numa visão que é mais radical, é bom que o racista se manifeste. Quando o racista se manifesta, a sociedade ganha ciência de que racismo existe. A sociedade conclui que racismo não é bom, cria anticorpos. Os anticorpos são, inclusive, mobilização, luta por conscientização. Antigamente, as pessoas nem ligavam para comentários racistas. Hoje, é muito mal visto. Uma das qualidades da ausência da censura é essa. Até o lado mal da sociedade ficam as claras. Pode ser duro. Mas temos uma noção exata de em que sociedade vivemos. Os americanos, no século XX, adotaram cada vez mais uma visão baseada no Mill. Os europeus escolheram impor limites maiores ao que se pode dizer e publicar. Quando Mill escreveu, e será final do século XIX, para levar uma mensagem longe e para um público grande só tinha um sujeito impresso. Com o rádio, isso mudou. O rádio passou a permitir que a voz humana alcançasse, ao vivo, uma quantidade muito grande de pessoas ao mesmo tempo. E voz é diferente de texto. Voz tem emoção. Voz traz mensagens que estão além do que é dito. Voz envolve. Se liberdade de imprensa é liberdade de levar a mensagem longe, ela naturalmente se estende ao rádio. E os europeus viveram uma experiência que os americanos não viveram. Mussolini, Hitler, Stalin. O texto é de digestão lenta, atiça reflexão. Rádio e as pessoas ouvem juntas e provoca a reação imediata. Fascismo e comunismo não seriam possíveis na base do texto impresso. Mas, nas mãos de um político hábil, o rádio mobiliza. Ao longo do tempo, o debate sobre uma ideia é feito com tranquilidade e tende a sensatez. Mas isso é um processo de décadas. Democracias amadurecem lentamente. Elas não tendem a guinadas radicais. Meios de comunicação novos com os quais a gente não está habituado mudam isso. Porque tiveram a experiência dos totalitarismos certas mensagens de ódio os europeus acharam por bem proibir. Essa é a grande diferença. Ao menos, esse é um jeito de contar a história. O outro jeito de contar a história é o seguinte. Por que os americanos desde o início trabalharam com a ideia de liberdade de imprensa e de expressão é que não houve uma experiência totalitária. Porque a participação de muita gente no debate político sempre foi estimulada é que o rádio lá não gerou um ditador. E por que falar disso agora? Bem, a gente tem dois motivos. As liberdades de expressão e de imprensa estão na base do que a gente considera uma sociedade democrática. Toda estrutura de raciocínio do Mil se baseia na concepção de que lançadas ao mundo, ideias por escrito provocarão debates com a lentidão do século 19. A internet e as redes sociais geram um efeito muito diferente do rádio. Naquele princípio de tecnologia, o rádio envolvia as massas como num transe, em uma mensagem única, simples e coletiva. Provocava uma mobilização gigante. O que as redes fazem é diferente. Elas confundem o debate. Elas fragmentam as ideias. Elas não uniformizam a mensagem. O que fazem é justamente o contrário. Eu, pessoalmente, sou miliano. E nos tempos em que a gente está, esse, o problema das redes sociais, o problema da mensagem, o problema da liberdade de imprensa e de expressão, e o impacto que ela causa com essa tecnologia, que é muito nova, essa é uma questão que escapa ao mundo de John Stuart Mill e sobre a qual a gente ainda tem muito o que refletir. E aí E aí E aí E aí Obrigado.